Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar dos lançamentos aí do próximo mês de junho que está chegando agora. Não é um mês muito absurdo, nem nada do tipo, mas tem alguns joguinhos que podem ser interessantes que vão sair durante este mês. Vamos falar deles aqui então. E lembrando para participar do nosso grupo lá de promos, onde tem consoles, jogos, periféricos e etc. Acesse o primeiro link na descrição para participar lá. E vem comigo para esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like para ajudar a nós, se inscrever no canal e vem. Já temos aquele lançamento um tanto polêmico que nós tivemos aí quando esse jogo foi anunciado que é o Diablo Immortal. Na época ele foi anunciado porque a galera estava esperando outra coisa e ficou extremamente frustrada pelo fato dos caras estarem investindo esforço em um jogo focado para o mobile. Agora, entretanto, além dos mubles como o Android e o iOS, ele vai sair para o PC também, que é onde existe uma grande concentração de jogadores de Diablo Desde sempre. E, entretanto, esse jogo pode ser um jogo interessante, mas ao mesmo tempo ele pode ter sérios problemas dependendo da decisão da Blizzard e da outra empresa que está desenvolvendo junto com eles, que é na questão de que é um mal de que a maioria dos jogos gratuitos de celular e sofrem, que são as microtransações e as monetizações excessivas. E eu acho que é isso que vai definir sim ou não em questão de sucesso desse jogo. Nós temos um Diablo no estilo clássico, em questão de combate, batalhas, classes que já existem há tempos no jogo. Entretanto, aqui vão ter elementos de um MMORPG, onde você vai poder colar com seus amigos, tudo bem que você já podia fazer isso no Diablo Mas vão ter mais eventos ali que você pode fazer em conjuntos com as pessoas do servidor, por exemplo e conectar com pessoas conhecidas e tal. Aquela pegada mais massiva mesmo, multiplayer massivo do que você só chamar amigos e tal para você jogar e fazer alguma coisa específica. O jogo vai ter também muito PvP focado e aí que mora o grande perigo, porque de acordo com as pessoas que testaram a beta tem umas microtransações chatas para você ficar muito forte com o seu personagem algo que não deve influenciar tanto no PvE, mas no PvP vai ser batalha de quem tem mais grana de acordo com muita gente. Então é isso que a gente vai ter que esperar o lançamento para ver se o público vai aceitar ou não. Mas é um jogo que vai lançar, é gratuito e que vale o teste aí principalmente se você é fã da franquia. Em sequência nós temos um jogo para os amantes de jogos de terror, principalmente se você curte jogos como Outlast, por exemplo, ou Fatal Frame, um pouquinho de Fatal Frame que é o Madson, um jogo de terror em primeira pessoa onde você utiliza de uma câmera, aquelas câmeras antigas que revelam a foto na hora para poder progredir no jogo, resolver mistérios, puzzles e a exploração toda centra-se em base desta câmera essa câmera meio que conecta o mundo dos vivos e dos mortos e você acorda num quarto ali onde você não sabe o que está acontecendo e você precisa passar pela casa, por esse local que você está com um demônio que está ali e meio que te força a continuar um ritual sangrento que ainda não terminou. Então a história ali, essa questão da câmera me lembrou muito Fatal Frame na questão disso e a experiência de primeira pessoa lembrou muito PT que a galera não teve a oportunidade de jogar inteiro, me lembra um pouco e também é óbvio Outlast, então para os amantes do gênero de terror esse pode ser um título extremamente interessante que vai sair em breve. Nós temos aqui um projeto menor, um indie que é conhecido como Silt esse jogo, ele vai sair no dia 1º de junho já, no início e é um jogo totalmente indie de exploração e quebra-cabeças e puzzles num cenário subaquático um jogo bem focado ali para ser algo mais artístico, sabe? As cores dele é tudo meio que preto e branco você tem criaturas gigantes, os peixões gigantes eu amo esse tipo de exploração no fundo do mar inclusive eu amo Abzu que tem uma pegada parecida com essa e aqui você vai explorar um abismo sobre as águas vai percorrer essas profundezas e desvendar os mistérios bizarros que rondam nesse jogo é um jogo artisticamente muito bonito e dá uma pegada muito interessante para quem gosta de explorar resolver puzzles, um negócio menos acertado mais tranquilo você só quer ver aqueles cenários bonitos e bem pensados com parte do autor eu acho que isso aqui é uma boa pegada para você que curte esse tipo de jogo e esse tipo de gênero outro lançamento que talvez seja um dos mais interessantes pelo menos para mim desse mês é o The Query que é dos mesmos criadores de Until Dawn esse jogo, ele é um jogo daqueles mais focado que é um jogo daqueles mais focados em narrativas e escolhas e que você mais ou menos não tem tanta liberdade de mover o personagem é mais assistir história do jogo só que ele é bem interessante porque a ideia se ele for muito bem executada te dá opções de você ter várias escolhas e que vão modificar com várias situações, ramificações, caminhos e finais diferentes a história desse jogo ela é daquelas histórias clássicas dos filmes de terror lá dos anos 80 um bando de jovenzitos retardaditos ali vão para aqueles acampamentos e aquelas coisas que começam a acontecer que vocês sabem muito bem e aqui você vai poder tomar decisões que podem ou fazer personagens falecerem ou fazer todo mundo falecer ou você pode salvar todo mundo enfim, existem várias situações que você pode tentar salvar todo mundo ali e é basicamente isso é como se fosse um filme mais interativo inclusive você tem essa opção de você só assistir e fazer as escolhas você não precisa jogar porque a ideia é te dar a liberdade de jogar da forma que você quiser ali outra coisa muito interessante é que você pode jogar em co-op se eu não me engano são acho que oito personagens e você pode chamar mais sete amigos para jogar ou você pode fazer um modo que os amigos votam a escolha que querem e aí você meio que faz ali você e seus amigos decidirem o rumo do jogo ou você pode colocar cada inimigo para ser um personagem e eles vão decidir por aquele personagem então é um jogo bem interessante que eu achei principalmente para jogar para os amigos e você vê o desenrolar e a diferente forma de desenrolar a história que esse jogo pode ter se for bem executado pode ser um jogo e tanto em seguida nós temos um jogo de ação em Metroidvania que é o Soldiers um jogo indie de pixel art onde a gente vai explorar um mundo cheio de inimigos e combates ali de ação um combate clássico de muitos aí metroidvanias meio souls likes assim da vida nesse jogo você estava lutando pela glória do seu reino só que vocês são levados para a terra Gaia que é uma terra mística ali que fica na margem da vida após a morte e ali você tem que localizar um guardião para poder conseguir passar para o próximo mundo só que acontece que de fato seu personagem não faleceu mesmo para estar ali enfim esse jogo ele tem uma pixel art muito bonita as animações da pixel art são de extrema qualidade o que deixa o jogo muito mais bonito aos olhos para quem curte metroidvanias eu acho que isso aqui é uma boa pegada para testar e ver se o jogo é de fato interessante e parece ser bem esse jogo ele meio que já é um lançamento já saiu só que ele só saiu apenas para o Nintendo Switch e no Japão ele saiu primeiro no Japão que foi o Disgaia 6 e aí veio para o Switch e agora ele está saindo para o resto do mundo para o resto das plataformas não apenas mais o Switch agora acho que só o Xbox que ainda não vai receber ele é um jogo de estratégia tática Disgaia é uma franquia bem famosa você não precisa ter jogado os outros 5 Disgaia para jogar o sexto embora tenha muitos personagens dos outros Disgaia você não precisa disso é um jogo muito legal gigante assim para você fazer muita coisa você pode deixar os seus personagens em níveis absurdos tipo 999 eu acredito que o 6 assim também eu ainda não joguei eu estou falando com base no 5º que foi o que eu joguei o desenho dos personagens eu acho muito bonito também eu acho que é uma arte muito legal de Disgaia é um jogo que te prende principalmente pelos absurdos que você consegue transformar o seu personagem eu acho isso muito da hora e agora está saindo aí para o resto das plataformas nesse mês então coloquei ele como um lançamentinho aqui também nós temos DNF Duel que está saindo agora muita gente estava na dúvida se ele ia sair ou não mas já apareceu lá no Steam inclusive eu achei ele com preço um tanto salgado mas analisando o jogo em si removendo o preço dele ele é um jogo de luta muito legal eu já mencionei ele aqui em outro vídeo é um jogo de luta muito bonito tem personagens muito legais o combate dele é bem legal eu tive uma curva boa de aprendizagem com ele mesmo sendo um horrível jogador de jogos de luta eu consegui me acostumar bem com o jogo e é dos meus criadores ali do Guilty Gear Strive então quem curte provavelmente vai jogar esse aqui também que vai sair agora neste mês um joguinho de luta pomposo pena que eu achei ele muito caro ele não tem muitos lutadores ainda e é um preço full price ali bem alto para o meu gosto por último nós temos aqui a DLC de Cuphead embora não seja o jogo completo e sim uma DLC é algo que eu estava esperando por muito tempo cara, anunciou isso há muito tempo atrás os caras demoraram para lançar essa DLC a minha esperança é que eles demoraram para fazer algo extremamente impecável como foi o jogo original aqui agora, além de a gente ter uma ilha mais um pedaço da ilha nova vários chefes e fases diferentes nós temos um novo personagem jogável que é a calicezinha, a Miss Chalice que você pode jogar com ela também você pode jogar com ela no jogo base também quando você desbloquear ela além de outros charms, outras habilidades agora que foram ali, outros tiros foram ali desbloqueados nessa DLC vão vir de novidade nessa DLC sem dúvidas eu estou bem animado porque Cuphead para mim foi um dos jogaços assim que eu joguei que, putz, me dá muito boas memórias de raiva e de felicidade também eu acho esse jogo maravilhoso estou bem ansioso para essa DLC enfim meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço deixe aqui nos comentários se você pretende pegar e jogar alguns desses jogos é isso, um beijo no popô e tchau